Vocês certamente conhecem muito melhor do que eu a seguinte situação, a criança na aula começa a dormir, a agir com agressividade, não cumprir as suas obrigações e aos poucos nós como professores começamos a identificá-la como problema, um menino problema, isso é muito natural. Pode ser entretanto que essa criança não esteja dormindo, não esteja conseguindo relaxar em casa, ter paz em casa, quem sabe porque seus pais estejam vivendo algum conflito sério, quem sabe porque haja violência doméstica, quem sabe porque haja alcoolismo do pai e da mãe e situações muito dramáticas que afetam muito gravemente essa criança. Vocês sabem perfeitamente desse roteiro, esse é um enredo conhecido por todos nós, é uma novela que entretanto se repete, a violência doméstica, o alcoolismo, o pai saindo de casa, os dramas familiares quando são vividos de uma forma violenta, as consequências para as crianças são muito sérias, se o pai sai de casa sem qualquer sinalização afetuosa, sem uma negociação que leve em conta às fraturas íntimas invisíveis, se a mãe passa a viver aquela situação terrível que é sentir-se por um lado agredida, sentir-se e ser efetivamente agredida, abandonada, rejeitada, vivendo a sua autoestima também, sendo afetada por isso, tendo de multiplicar o seu trabalho e a sua responsabilidade, incorporando mais uma rotina, mais uma tarefa para o seu cotidiano, para a sua agenda de ofícios. Quando essa mãe está tomada pelo seu drama pessoal e pelas responsabilidades práticas, não tem o mesmo tempo interno para o seu filho, que entretanto naquele momento talvez precise dela e de uma dedicação, de um olhar, de uma atenção mais intensas, justamente quando ela também se sente necessitada e incapaz de prover esse alimento, digamos, afetivo, espiritual, de que a criança sente necessidade. O pai passa uma sinalização também de abandono, essa criança se sente duplamente abandonada e nós conhecemos nos estudos psicanalíticos que a leitura inicial é autoculpabilizante, a criança acha que é por conta dela. Não é preciso ser freudiano ortodoxo e pensar sempre a partir de édipo para chegar a essa conclusão, não. É porque inclusive nos conflitos cotidianos o nome da criança é pronunciado algumas vezes e ela se sente um problema, ela se sente ali um objeto de complicação para aquele casal, talvez uma causa de dissídio, de conflito, enfim, e ela sente que os ódios, os sentimentos negativos, que ela aprendeu a definir como negativos, estão dentro dela também e portanto, de alguma maneira, talvez ela tenha ajudado a causar aquela tsunami familiar. É claro que na escola isso tem de aparecer. Quando a professora não dispõe de outras informações e apoios, como os que nós podemos oferecer, quando as escolas não estão atentas e sensíveis à complexidade dessas situações, o usual trivial é a professora ou o professor convocar diretor e passar o problema, não dá para lidar com essa criança, criança é problema, a direção ou o coordenador chama os pais, não há mais os pais, há a mãe, ela vai recusar e postergar a ir da escola o quanto puder, porque ela se sente culpada também por isso inconscientemente e é terrível ter de enfrentar esse momento e quando ela finalmente se rende e vai à escola, a diretora lhe diz, toma que o filho é teu, mas se ela já declarou por ratos que ela não está em condições de suportar essa carga sozinha, que o desafio é tremendo para a sua força nesse momento, que ela precisa de ajuda, é claro que essa responsabilização acaba provocando o agravamento da degradação da autoestima e a autoculpabilização da mãe, que sem saber como lidar com essas emoções tormentosas, despeja essa energia venenosa sobre a criança muitas vezes, bom, eu não preciso continuar, vocês conhecem essa história melhor do que eu, vocês sabem onde isso pode dar, é muito perigoso classificar, é muito perigoso definir alguém, isso significa o seguinte, significa dizer que às vezes nas escolas e em outras instituições, os mecanismos, as regras e nós mesmos acabamos por fixar alguém num determinado ponto da sua trajetória, numa determinada qualidade que efetivamente foi sua no sentido em que era apropriada a legítima verossímil para um conjunto de ações praticadas num certo momento do tempo, mas as trajetórias são dinâmicas, as pessoas mudam, o futuro é imprevisível, nós somos essa massa maleável de desejo, de sonho, de fantasia, de cálculos também, uma voragem criativa, nós somos enfim seres criadores, então, isso coloca em questão tudo mais, conclusão, quando nós falamos das crianças, problema da violência nas escolas, nós temos de estar implicados nisso, por isso esse trabalho, para mim, o que vocês fazem, o que nós fazemos, porque eu me incluo também nessa categoria, o nosso trabalho talvez esteja mais próximo da arte do que da técnica, porque é claro que nós temos de desenvolver conhecimentos técnicos e habilidades técnicas e experiência, mas não adianta ouvir todas as histórias de boas práticas, tudo o que deu certo, porque ali, diante da criança, do menino, daquela situação, somos nós e aquela circunstância, por isso, talvez, uma mensagem que eu pudesse deixar para vocês, fosse justamente essa, a alguma coisa de arte, de invenção, de criação, no nosso trabalho, que não prescinde da técnica e do conhecimento, mas não se limita ao conhecimento e a técnica, e de arte e mais, e de humanidade, de reinvenção de si, se nós não formos autocríticos e autoreflexivos em cada momento, nos perguntando, por que é que me incomoda tanto, essa criança no que ela faz, o que é que em mim está aí implicado, por que é que essa mudança, eu estou substancializando, reificando, transformando num objeto perene, quando pode ter sido uma construção eventual, por que fixar essa criança nessa qualidade, talvez essa fluidificação, abra espaço para que as crianças também naveguem, transitem, como nômades, nesse espaço, redefinindo-se a si mesmo, de uma maneira mais positiva, se a gente oferecer claves de recepção positiva, e eu concluo com uma historinha verdadeira, talvez alguns de vocês tenham lido, porque eu a publiquei num livro meu, do ano passado, chamado Justiça, uma história verdadeira que eu vivi em Recife, e que foi muito enriquecedora para mim, eu ia dar uma palestra, isso era já há alguns anos, 2007, alguma coisa assim, 2008, eu ia dar uma palestra na Universidade Federal de Recife, cheguei do aeroporto, muito preocupado, concentrado na palestra, olhando o relógio, para não me atrasar, entrei num táxi, o taxista, vocês sabem, os taxistas com frequência são bons conversadores, e eu, em geral, gosto muito de conversar, porque eles conhecem muita gente, muitas histórias, e nos trazem também ângulos diferentes sobre a cidade, e ele queria conversa, mas nesse dia, eu estava mais reservado, porque eu estava preocupado com a minha tarefa, mas ele insistia, parecia que ele precisava falar, de fato, e ele me contou que estava vivendo um grama pessoal, muito, muito comovente, ele tinha perdido um amigo, que era motorista de ônibus, assassinado de uma maneira bárbara, e ele se voltou para mim, e disse assim, o senhor não é um desses de direitos humanos, desse pessoal não, né? Eu fiquei quieto, eu fiquei quieto, porque eu logo entendi, que se eu dissesse que sim, eu estaria quase que desrespeitando as suas emoções, eu estaria sendo ofensivo, porque o significado que ele dava a isso, era terrível, e eu então, me calei e deixei que ele ocupasse o espaço, e ele, eu precisava que ele contasse a história, e ele disse, pois se eu estivesse lá, eu teria linchado esse vagabundo criminoso, esse monstro, esse menino, um jovem, menos de 18 anos, daqui a dois anos ele está solto, ele quase foi linchado, mas deixaram sair, agora o senhor imagina, esse meu amigo era ainda novo, novo, trabalhador, quatro filhos, a mulher estava em casa fazendo trabalho doméstico, a vida dela acabou, está despedaçada, como é que ela vai sobreviver, ela não tem uma profissão fora de casa, como é que ela vai sustentar essas crianças, como é que vai ser isso? E eu aí me uni a esse sentimento dele, eu procurei, claro, nesse momento não se trata de julgar ninguém, é muito fácil a gente ter princípios e valores, falando de longe, mas quando nos afeta, nós somos os primeiros a desejar sangue e vingança, a condenar a morte e a linchar, isso é nosso, nós estamos ali tocados pelo ódio, naquele momento nós não estamos pensando, nós estamos sentindo, e eu precisava respeitar aquele sentimento, e eu fui com ele, eu fui seguindo a história dele, disse, é, o senhor imagina de fato essa senhora, como é que vai ser da vida dela? Ele disse, pois é, o senhor vê, como é que vai ser da vida dela? Ele disse, esses meninos não vão estudar, eu falei, o menino vai para um sinal de trânsito, ele disse, claro, se ligar a drogas, eu falei, vai, qualquer dia ele dá uma arma, ele falou, claro, está perdido, eu falei, e os outros também, um dia ele entra no ônibus, e mata o motorista, aí, como eu lhes disse, eu não tinha planejado isso, eu fiquei arrepiado, foi um negócio tão eletrizante, comovente, eu fiquei calado, ele ficou calado e lívido, ele me olhou perplexo, como se tivesse levado um choque, e foi em silêncio muito tempo, aí nós já estávamos entrando no campus, e ele disse, eu nunca tinha pensado nisso, eu falei, olha, o senhor teria coragem de linchar, o filho do seu amigo, depois dessa história, dessa trajetória, ainda que a monstruosidade, desse crime, continuasse a ser a monstruosidade, desse crime, com todas essas consequências, ele falou, não, bom, nós nos despedimos, ele estava emocionado, eu fiquei também, eu entrei na sala, cumprimentei as pessoas, e comecei a palestra, deixei de lado, tudo que eu tinha preparado, e comecei a palestra, dizendo o seguinte, olha gente, eu acabei de aprender, que o sentido de uma história, depende do ponto, a partir do qual, nós começamos a contá-la, e aí compartilhei com eles, essa história, que eu contei também para vocês, obrigado a vocês pela atenção, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau.